Dia? Bom ou não? Samuel Goianice por aqui. Vocês querem saber quanto que nós investimos pra finalizar esse tronco? Acompanha comigo. Nós começamos a mexer com esse tronco em março e finalizamos agora em novembro. Por que demorou tanto? Rapaz, eu fiquei doente. Tive que tirar alguns tumores do meu corpo. Teve a recuperação. Levei um tempinho pra recuperar. Só pude sair em junho. Depois descobri uma outra doença na minha perna. Não é perna não, é quase na coluna. E o trem deu uma zebra, menino. Eu não tava aguentando nem andar e fui investigar, descobri o que era. Tô tomando remédio pra isso. E o tempo foi passando e só conseguimos mexer nele no final do ano de verdade. Então agora ele tá quase pronto. Pelo menos já dá pra cuidar do gado. E aí foi a etapa de construção desse tronco. Daqui a pouco eu vou apresentar pra vocês essa maravilha. Porque graças a Deus ficou bom o absurdo. Bom demais na conta. Nós fizemos tudo pelas nossas próprias mãos. Tentando economizar o máximo. Me chamo Samuel, mais conhecido como Samuel Goianíssimo. Moro em uma fazenda no município de Anápolis, Goiás. E hoje eu vou mostrar pra vocês como que tá ficando o nosso tronco. Bom, nós começamos a mexer com ele em março, mas de lá pra cá aconteceu tanta coisa. Doença, trem arada. E hoje eu vou mostrar pra vocês. Vamos lá conferir comigo? Vou começar mostrando aqui. Nós não tínhamos essa... Isso aqui era uma tábua. Era fechado. Nós fizemos uma porteira. Por quê? Nós não tínhamos autonomia de porteira nesse curral. Era só duas. Era horrível de mexer. Agora se quiser entrar e sair por aqui, nós temos condição. Vem cá. Vou mostrar pra vocês agora. Uma parte aqui de trás que nós sonhávamos muito com isso. Que é... Essa... Esse elevado aqui. Essa escada, ó. Agora nós vamos mexer com o gado. Nós vamos subir por aqui. Três lances de escada. Essa plataforma aqui em cima. Do jeito... Ó, os cocais estão animados. Do jeito que nós gostaríamos. Aqui. Uma arquibancadinha se quiser sentar aqui. Ou colocar remédio. E aqui. Mexer com o gado aqui, ó. Nós optamos por fazer todo fechado. Dois salvavidas. Mas lá... Depois eu vou mostrar o salvavidas lá embaixo. Mas aqui em cima. Ficou muito bom. Ó. Ficou reforçada. Antes era a tábua que tinha que colocar e tirar. Toda vez que chovinha tinha que guardar a tábua. Mas agora não. Vai ficar aqui. Fixo. E depois... Depois nós vamos cobrir aqui em cima ainda. Mas é pra um outro vídeo isso aí. Vamos descer lá embaixo agora? Vamos dar uma visão geral aí de como que ficou essa plataforma aqui. Essa escada. Ficou bom, não ficou? Fizemos isso aqui pra não cair também de costa. Ficar seguro. Porque a gente já tá ficando de idade, né? Não pode facilitar. Agora vem cá que eu quero mostrar pra vocês dentro do troco como é que tá ficando. Aqui nós... O gado entra por aqui. Tem essa porteira de correr. E aqui dentro. Quais são as medidas? 75. Ó. Aí o gado entra aqui. Aqui. Nós temos dois salvavidas. Se o gado cair aqui, tem como levantar essa parte e tirar o gado. Aí o gado vem. Opa. Quer que o gado para aqui? Tem outra porteira de correr que faz a contenção dele aqui. Se quiser vacinar gado maior por aqui, só vacinar. Aí vem andando. Essa parte da frente é essencial pro nosso futuro aqui na Fazenda Roncador. Chega aí. Como nós tínhamos falta de porteira nesse curral, agora a porteira é o que não falta aqui. Você quer trabalhar com o gado? Duas porteiras. Que sai pra lá e pra cá. Ficou bom? Ficou? Aí. Chega aqui. Nós tivemos outro investimento aqui na Fazenda Roncador. Nós investimos nesse trem aqui, ó. Que chama Capador. O gado vai entrar por aqui. Aí nós vamos fazer a contenção dele, ó. Põe aqui. Imobiliza o gado. Chega aqui. Aí o gado fica imobilizado aqui e dá pra trabalhar nele. Aí você falou assim, nossa, eu precisava aplicar um remédio aqui por baixo. O que que eu faço, amor? O que que eu faço, amor? Abra as porteiras. Deixa eu tirar esse pau aqui pra não atrapalhar. Nós fizemos duas cancelas. Ó. A vaca vai estar imobilizada aqui. Você abriu a cancela. Você quer marcar o gado? Marca aqui. Você quer curar ou fazer qualquer coisa? Vacina aqui. Uma pessoa ficou mexendo com o lado de cá. Como que ele vai mexer com o gado do outro lado? Janela de cá também. O tronco abre todinho pra mexer com o gado. A vaca vai estar contida aqui. Vai estar presa por aqui. Se você quiser mexer do lado de cá também, ó. Ou marcar, ou fazer qualquer coisa. Porteirinha que abre pros lados. Ficou bom, não ficou? Fala sério. Aí você mexeu com o gado. Quer fechar? Fechou. Fechou de cá também. Fechou. Eu quis fazer esse vídeo antes de colocar a pescoceira. Porque eu quero mostrar todo o processo dela vindo da cidade até instalar ela aqui. Se alguém tiver uma dúvida, eu vou deixar também o contato da pessoa que fez a nossa pescoceira aqui em Lápis. Porque ele manda pra todo o Brasil. Aí, vamos imaginar já o futuro. A vaca está contida aqui. Você abre a pescoceira. Liberou a vaca. Ela sai por aqui. Daqui um tempo também, eu quero fazer um vídeo separado. Colocando toda a telha, o madeiramento, tudo incertinho. Mas isso aqui ficou muito bom, né? Então, ó. A vaca imobilizou aqui. Se quiser fazer alguma inseminação ou qualquer serviço. Pra cá. Sai pra lá ou pra cá. Não tem mais. Tem que ficar pulando porteiro. Pulando tronco. Não. Tem porteiro agora. Pra ter essa facilidade. Chega aqui. Aqui. Nós mandamos fazer uma pescoceira. Que é pra imobilizar o gado. Ó. Porteira de sair aqui pra fora. Grande. Outra. Do outro lado. Tem porteiro pra tudo quanto é bando. Aí, a pescoceira vai vir aqui. O gado vai estar imobilizado. Se quiser colocar um brinco, curar uma orelha, fazer qualquer coisa, o gado vai estar imobilizado aqui. Aqui na parte de cima. Só colocamos uma porteira de correr também, pra embarcar o gado. Porque antes tinha que ficar colocando pau, tirando. Aqui pra frente nós não mexemos ainda. Aí, outra coisa que nós não tínhamos aqui. Uma porteira que dava acesso aqui pra fora. Porque quando nós fechamos o gado nesse curral aqui. Dá uma focada nesse curral. Nesse curral. Então, tinha que botar a vaga pra dentro e tirar. Mas agora, não. Você vacinou. Quer soltar um gado pra cima? Só fazer isso aqui, ó. O gado vem aqui e sai pra cima. Outra porteira. Ó as tramelas. Essa tramela chama espingarda. Outra melhoria que nós fizemos aqui. Isso aqui, ó. Tava caído. Todo cangaiado. Nós reforçamos com madeira nova. A porteira. Tava caindo nos pedaços. Quem lembra? Tinha que ficar arrastando ela. Agora. Uma porteira nova. Sem arrastar o chão. Graças a Deus. Vamos fechar. Deixa ela aberta. Não, vou fechar ela aqui. Outra melhoria que nós fizemos aqui por enquanto. Foi esta cancela. Ou porteira. Aqui também. Aqui tava aquela porteira velha ali, ó. Dava um trabalho só do céu. Pra abrir pra passar gado. Mas agora não, ó. Porteirinha joia. Falta arrumar aqui ainda. Mas, ó. Balbo e surdo. O gado vem pra cá sem dificuldade. Deixa eu fechar aqui pra não deixar aberto. Essa parte aqui que nós estamos ainda precisa de reforma. Porque aqui nós vamos colocar cabo de aço. Que isso aqui vai virar um outro curralzinho de contenção. Ali embaixo tem um coxete. Nós vamos mexer nele. Vamos colocar uma porteira. Aqui nós mexemos também. Chega mais. Aqui era um coxete todo cangaiado. Colocava bezerra aqui e bezerra pulava. Deus me defenda. Passava raiva. Aí nós tiramos a porteira ali de dentro e aproveitamos ela. Temos uma porteira aqui. E quando sobrar uma verba, nós vamos colocar a tábua aqui também. Pros bezerrinhos não pularem. Outra melhoria que nós fizemos. Nós adicionamos uma porteira aqui. Porque pra sair aqui pra fora, não tinha como. Mas agora... Chega mais pra dentro. Uma porteirinha. Não repara não a bagunça. Que nós tiramos leite agora. E o curral tá meio sujo. Entrando aqui dentro do curral. Nós já fizemos esse piso aqui em março. Foi outra melhoria que nós sonhamos muito. Então o gado vai entrar por aqui. Com todo cuidado pra não escorregar e quebrar a perna. Passa por essa outra... Aqui nós chamamos de seringa. Ou seringa. O gado entra aqui. Essa porteira aqui tá trancada. Abre aqui. Fecha aqui. O gado entra. Se bem que eu devia ter tido uma modelo aqui, né? Uma barreirita. 22 anos da vida. Mas não tenho nenhuma vaca aqui agora. Mas o gado vem aqui. É contido aqui. E segue o serviço. Vou dizer agora quanto que ficou toda essa brincadeira. Ou essa melhoria. Deixa eu pegar aqui na minha agenda pra me ver aqui. Ó. Nós gastamos... Nós fizemos nossa mão de obra. Não contratamos ninguém. Nós gastamos com madeira, ferro, tudo isso. Porca, roela. Os esticador. Nós concretamos tudo pra não ter perigo. 6.580 reais. Nós gastamos isso porque nós tínhamos um pouco de madeira. Né? E a mão de obra foi nossa. Então, 6.000 e lá vai paulada. Tá tudo muito caro, né? Agora eu vou dar uma geral por fora. Pra vocês verem como que ficou. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.